Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, eu tô muito feliz, eu tô feliz pelo feito de um jogador nosso, vocês devem imaginar do que eu tô falando. Afinal, o nosso Adebar, nosso goleiro Santos, foi convocado pra disputa das Olimpíadas. E eu sei que tem alguns torcedores falando, ah, mas o Santos vai perder jogos importantes, deve perder oitavas de final de Sul-Americano, oitavas de final de Copa do Brasil, cara. Mas não dá pra ficar triste, confesso que não dá pra ficar triste, é um momento muito especial na carreira de qualquer jogador. E ainda mais o Santos que chega nessas Olimpíadas como uma referência, como um dos poucos jogadores acima da Idade Olímpica, que foi um pouco estendida especificamente pra essa edição das Olimpíadas, por tudo que cerca o mundo atualmente. Mas o Santos, assim como Daniel Alves, assim como Diego Carlos, que são jogadores que tem um pouquinho mais de idade, chegam como líderes, chegam como profissionais que estão olhando pras Olimpíadas, naturalmente. O Bio Olímpico é uma meta, mas também olhando pra Copa do Mundo do ano que vem. Tenho certeza se o Santos está sendo convocado nesse momento, pra esse ponto, um aninho de Copa do Mundo, ele tá ali no radar da comissão da seleção brasileira. Ia ser muito legal voltar a ter um jogador do Atlético sendo convocado pras Olimpíadas, já é muito bom, né? Mas também pra seleção brasileira. Lembrando que o primeiro título olímpico do Brasil partiu das mãos de um goleiro do Atlético, o antecessor do Santos, né? Um goleiro também que disputou muitos jogos com a camisa do Furacão, mais de 300 jogos com a camisa do Atlético. E o Santos foi o seu sucessor, inclusive, substituiu o Everton nesse período olímpico. Então, o Atlético e essa história da seleção brasileira dentro do futebol, nas Olimpíadas, já tem ali o carimbo do Atlético. Assim como a Copa do Mundo também tem o carimbo do Atlético. Lembrando, né? O Atlético volta a disputar uma competição, o Brasil volta a disputar uma competição no Japão, a gente até confunde, né? Com o provável titular, assim como em 2002, foi o Charopinho. Em 2021 vai ser o nosso querido Adebar, um cara que parece ser muito querido no cenário da seleção, né? A gente teve até alguns jogadores comemorando a convocação do Santos. O Richarlison comentou num post de um torcedor do Atlético, o Douglas, falando, ah, Adebar monstro e tudo mais. Mas é um cara muito humilde, é um cara que chega a ser caricato de tão tímido, né? Mas um cara, um perfil incrível, assim, que eu acho que conquista as pessoas. E agora começando a falar da convocação, da validação da convocação, eu acho que esse perfil do Santos agrada muito. Obviamente a gente vai falar de questões técnicas, afinal, o Santos é um dos pilares dessa defesa segura do Atlético, que certamente contou ali no momento de ser convocado, mas é um cara calmo. A gente vai ter uma seleção muito jovem, então ter esse perfil mais experiente, como o Dani, como o Diego, que podem falar, opa, rapaziada, calma. O Santos é um cara capaz de tranquilizar um sistema defensivo ali em algum momento de mais aperto. É um cara extremamente decisivo em momentos de mata-mata. A gente pode lembrar da trajetória de 2018 na Copa Sul-Americana. Acho que um jogo símbolo disso tudo é o confronto contra o Bahia, onde o Santos foi extremamente decisivo. Na Copa do Brasil, então, nem se fala disputa de pênaltis contra o Flamengo, disputa de pênaltis contra a Grêmio. Então, tudo isso vai colaborando muito pra gente ter um Santos bem cotado na seleção brasileira, não só no trabalho do Tite, que algumas línguas falam que ele é o quarto goleiro dessa sucessão do Tite. Alisson, Ederson, Everton estão na frente. O Everton estão na frente do Santos, mas o Santos está ali sempre como uma boa opção. Eu acho que isso também é fruto do trabalho dele no Atlético. Obviamente, é fruto do trabalho dele no Atlético, porque é um cara que dá uma segurança, faz as defesas de maneira muito simples. No final do jogo, a gente acaba elogiando muito o Pedro Henrique, a gente acaba elogiando muito o Thiago Heleno, mas porque o Santos, ele basicamente está ali pra fazer o trabalho dele e faz de maneira, porra, natural. De maneira tranquila. Vou defender a bola? Vou ali defender uma bola. Não é um goleiro espalafatoso. É um goleiro que vem conseguindo ter boas sequências. A gente já falou de 2018, 2019. Teve uma fase ali meio ocilante em 2020, mas é um goleiro que tem uma capacidade em um nível muito bom em diversos fatores, saindo do gol. No mano a mano, assim, quando o atacante sai livre, o Santos cresce, o Santos vira um monstro. Então, acho que é justa a convocação se a gente for olhar para o cenário dos goleiros do futebol brasileiro. Não sei se tem muitos acima do Santos. Talvez o Everton viva uma fase melhor, mas em questões técnicas também não sou preparador de goleiro, mas só esse respaldo da seleção brasileira principal, já convocando o Santos. E agora a seleção brasileira olímpica convocando o Santos, dá um indício que o trabalho do Santos está sendo, de alguma maneira, bem feito. Agora, falando de outros pontos que eu também considero importantes dentro dessa convocação. Para o clube, muito legal ter seu jogador valorizado. Queria que o Abner fosse convocado. Vocês sabem como eu gosto do Abner, um jogador assim que eu tenho como ídolo. Acho que seria muito legal para o Abner, para a experiência do Abner, também estar disputando essas Olimpíadas. Mas já que não foi, é legal ter o carimbo atlético ali. Da mesma maneira que tem o carimbo Grêmio, da mesma maneira que tem o carimbo Flamengo, da mesma maneira que tem o carimbo Fluminense. Então, querendo ou não, o Atlético vai se estabelecendo entre os principais clubes do futebol brasileiro. Se em algum momento era algo extremamente distante, a gente via jogadores do Atlético sendo convocados, agora não é tão distante assim. Os jogadores do Atlético, os jogadores que passaram pelo Atlético, por exemplo, a gente vai ter o Bruno nessa trajetória olímpica, e assim como o Santos, um dos líderes dessa equipe. Sabe? Então, acho que é muito importante. Valoriza o jogador. Sim, valoriza o jogador. A gente sabe que o Santos é alvo constante de algumas sondagens dentro do futebol brasileiro, mas também valoriza a marca, valoriza o clube. Ah, foi esse clube que cedeu o goleiro que garantiu o título de 2016, e pode ser o clube que cedeu o goleiro que garantiu o título de 2021. Então, o Atlético vai crescendo também na história da seleção brasileira com excelentes contribuições. Sempre lembrando do Cleberson, que eu acho que foi o jogador que abriu essas portas para essa relação mais próxima, né? O de Atlético e seleção brasileira. Mais à frente, a gente pode ter um Renan disputando uma Copa do Mundo, a gente pode ter um Bruno. Mais à frente, ainda, outros jogadores que já fazem parte desse atual elenco. O Patrick foi capitão de um título mundial sub-17. Você pode ter um Abner disputando uma Copa do Mundo futuramente. Um Kelvin. Outros jogadores fazendo parte desse ciclo de selecionáveis com carimbo atlético. A gente já teve Neto convocado, a gente já teve Alexandro convocado, Fernandinho é jogador de Copa do Mundo, Jadson já foi convocado. Então, recentemente, o Atlético vem botando vários carimbos ali com a camisa da seleção brasileira. Agora, o outro ponto que eu acho muito legal a gente destacar é o lado humano. É muito importante para o jogador, cara. O jogador quer ter feito. Obviamente, o jogador quer brilhar com a camisa do clube que ele defende. E o Santos defende de maneira brilhante o Atlético. De maneira brilhante. De maneira sensacional. Acho que poucas pessoas têm alguma observação a se fazer ter o Santos vestido na camisa do Atlético. mas é um jogador também que quer aumentar um pouquinho o nível da sua trajetória como jogador e disputar uma Olimpíada, defender a camisa da seleção brasileira é muito bom para ele como seria muito importante para o Ábila. Eu fico até um pouco preocupado do tamanho da frustração que possa ser para o Ábila porque é um jogador que poderia estar ali com seus principais companheiros nessa trajetória, né? Estar ali com jogadores mais jovens e tal. Acho que seria legal, mas espero que ele permaneça disputando os jogos com toda a qualidade e raça que ele vem disputando com a camisa do Atlético. Mas é legal para o Santos, cara. Vai estar ali. Pode estar indo para o Japão. Uma experiência foda, tá ligado? Imagina o gás que o Santos vai voltar de uma experiência olímpica se o Brasil acabar fazendo a campanha que promete fazer pela qualidade dos seus jogadores. Não só o Santos, mas uma seleção de Claudinho, de Gerson, de Bruno Guimarães, de vários e vários nomes. Diego Carlos, próprio Gabriel Magalhães. Então vai ser uma troca muito interessante. Os caras não vão trocar só com jogadores de Grêmio, de Flamengo, de Bragantino. Vão trocar jogadores de Arsenal, de Sevilha, Sabe, Arta Berlim, Barre Leverkusen. Então é muito interessante esse lado humano. E também dá um recado para as próximas gerações que vão acabar defendendo o Atlético. Você pode vir para o Atlético, mesmo sendo um clube fora do eixo, está dentro do eixo da seleção. Você vai poder ser valorizado, você vai poder ser convocado, você vai estar sendo observado, porque aqui a gente costuma fazer boas campanhas. Então aqui o projeto esportivo é a grande situação, é o nosso carro-chefe para a gente se estabelecer sempre forte, sempre competitivo. E também, para finalizar, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso elenco e confiar. A gente fala tanto da força do nosso elenco, da força do nosso elenco. A gente tem dois goleiros de extrema personalidade, que já deram respostas extremamente positivas, extremamente positivas. A gente já viu um Bento dando uma resposta maravilhosa na temporada passada, enquanto a gente não teve o Santos, num nível de enfrentamento altíssimo, contra o River Plate, fazendo defesas ótimas. A gente sabe que é um goleiro muito bom e tem um goleiro para mim que é melhor que o Bento, que é o Anderson. O Anderson de seleção brasileira sub-23, o Anderson que já fez muitas grandes defesas, grandes jogos, vestindo as camisas dos clubes do Nordeste, tanto o Náutico quanto o Santa Cruz, do futebol pernambucano. Você teve o Anderson fazendo um campeonato estadual muito bom quando foi exigido. Acho que se a gente fala de destaque dentro do campeonato estadual, a gente pode tranquilamente citar o Anderson como um maior destaque. Então, no final das contas, a gente olha todas as situações, óbvio, seria bom ter o Santos nos principais jogos da temporada. Mas acho que vai ser melhor ainda para o Santos e para um futuro do Atlético ter o Santos defendendo nossa meta, vestindo a camisa da seleção brasileira e com uma medalha no peito quando ele retornar. Eu tenho certeza que a segurança defensiva vai dar um respaldo para qualquer jovem que for assumir o nosso gol, beleza? Tamo junto a noite, rapaziada!